Vinícius Matheus na voz, André no violão, Paradigma, Jorge Matheus Gostei de você, antes de te beijar, depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz é canção de ninar, seu tom no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor na vida, você vem quebrando paradigmas Bagunçando, arrumado, arrumando, bagunçado, agora que eu me apaixonei se virar Não sabe eu, sou seu, coração bate fora da casinha Não sabe eu, sou seu, eu piro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada, me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada, me ganhou na calada